Gustavo Amadoras, pelo Patrocínio Oeste, a Prefeitura Municipal de Manaus, pelo apoio. E agora chegou a hora, Cidade Alta. Nossa comissão de frente não tem responsabilidade de abrir o nosso desfile. Nosso casal de Mersantra, Porta Bandeira, levanta esse pavilhão para brilhar. Com emoção, a história da Cidade Alta. Bateria, o coração dessa escola, vai expulsar o salvo, que é o que nós temos de melhor. Porque chegou a hora, e eu vou chamar aqui o nosso diretor de barracão. Vou chamar a escola, vamos lá, nosso diretor de barracão. O amor de Cidade Alta. Amor da minha vida. Chegou a hora. É emoção, sou uma conta da razão. Porque Cidade Alta é isso. É amor. É garra. É rata. Se é gigante, sob todas as dificuldades, minha bateria em academia do ritmo, minha aula musical, meu carvaco de ouro, chora que eu quero ouvir. Alô, 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 vamos invadir a avenida. O formamento da nossa tabuera. Vamos lá, vamos lá. Bate na palma da mão. 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 Bate na palma da palma. Bate na palma da mão. E aí cuor. E cuor. O rupalositution Daniel. La censionalas, cem이� modules, anima milanos majuarmos corações. Foi essa fé que rotei o meu corpo de fé Busquei loucos a herança, a minha escola de canta E exalto é amor de Deus, a melhor calça gol Hoje meu vento é livre pra sonhar Atravessa e fronteira do meu coração Operando as minhas azulesais, viragem e celebração Levo em Baracatu, maculevê, empatou que reza forte O balu aê, caxiga e no pé, joga capoeira Vem festejar que o beijo é samba doce Levo em Baracatu, maculevê, empatou que reza forte O balu aê, caxiga e no pé, joga capoeira Vem festejar que o beijo é samba doce Lua linda, lua linda Quem jogou o teu olhar? Foi bom bem, foi bom bem! Respondei, adorei a você Liberdade, 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 liberdade Obre o sol da avenida, avenida brilha A minha paixão, banhá brilha, banhá brilha Eu saí essa criatura, na meu Brasil e na cultura No ritmo, cante e na dança Na bênção, com tua vida, devoção Vem que o jogo é a congada Temos de um pé no forte, valeu, jubi No caravá sou o rei, caxiga e na alegria Cidade alta, venha agradecer Vivo em Baracatu, infelicidade E a cabeça no litro de liberdade No caravá sou o rei, caxiga e na alegria Cidade alta, venha agradecer Vivo em Baracatu, infelicidade E a cabeça no litro de liberdade Recuou, recuou O rufar dos sabores Nascer de braços Lágrimas que levam o coração Foi essa fé Que manteve o meu povo de pé Concebamos a dança A minha escola te canta E os amados de Deus Parabéns a consagrou E hoje meu vento é nele Pra sonhar A promessa e poderá No meu coração Vou querer as vidas autorizadas Fim de arte e celebração Vivo em Baracatu Aculele, em Guaduque reza forte Toma no arê, caxiga e no pé Joga capoeira Vivo em Baracatu Aculele, em Guaduque reza forte Toma no arê, caxiga e no pé Joga capoeira Vivo em Baracatu Vivo em Baracatu Lua nida Lua nida Enche o roubo Vivo em Baracatu Joga capoeira Joga capoeira Transforme Torei a força E desce Liberdade Liberdade E andar de Ojo Na avenida Na avenida Briga Na minha paixão Vai africar Vai africar Eu saio que essa é minha cura Cadê o Brasil e que a turma No início nunca vem na dança A mesa, a cultura A vida, a devoção Vivo em Baracatu Não quero foge Não quero subir O carnaval sorrir Alegria Cidade